Fala galera só na boa aqui quem fala é o Caio e nesse vídeo eu queria trazer para vocês mais um episódio aí da nossa série de Watch Dogs beleza vamos aqui começar a missão já a toca do rato vamos hackear esse cara aqui primeiro 5 mil de grana e já é vamos começar a parar temos a localização do default agora vou pegar de volta o que ele roubou se ele vender a chantagem do o iraq no mercado terá sido tudo em vão se ele desaparecer ou fora público não terei mais nada oferecer para o Daniel usa o perfilador para alcançar um ponto de acesso peguei um lance de webcam aqui vamos usar o perfilador então ali uma câmera o que é isso? é só tem essas duas câmeras, é que vai juntar pra mim? Acho que eu vou entrar aqui Estourar Caraca tio Vou usar o configurador para localizar um ponto de excesso Mas não acho Acho que tem que subir ali Acho que não, quer ver Tem que voltar Jogar Eu faço trabalho deles Eu Vou ver se eu consigo fazer o seu Caraca, tio. Acho que eu tenho que entrar nessa parada. Aham. Ei. Que? Cuide-se, cara. Beleza, tio. Caraca, tio. Cadê essa porra? Uma câmera? Preciso de uma câmera. Ali, ó. Vou hackear esse bagulho. Não foi fácil. Ah, cara. Olha pra isso, irmão. Um protótipo que nunca vi. Eu estou apaixonado. D-Bone, anda logo. Vocês parecem estar sangrados. Esqueça as coisas, precisamos ir embora. Merda. Desculpa, amor. Onde ele está? Por que ele está, filha da puta? O garoto tem mercenários trabalhando pra ele. Seja lá qual foi o alarme que acionamos. Ele atraiu esses caras. Esses filhos da puta vieram bem rápido. Fique abaixado. Eu te cubro. Achei uma coisa no computador dele. Além daquela merda de protótipo. Mas onde será que ele achou aquilo? Cara, se eu tivesse... Só mais dez minutos. O que você encontrou? Hã? No computador dele. Que merda é essa? Eu encontrei uma fraqueza. Ele está carregando os dados com ele. Ele mesmo entende? Eu acho que como medida de segurança. Mas ele não está tão seguro quanto pensa. Como assim? Se o encontrarmos podemos roubar os dados de volta? E ele nem vai saber. Acha que pode foder com Raymond Kenny? Ele não faz ideia com quem está mexendo. Está difícil. Caraca, Tio. Vai ser foda isso aqui. Como estamos indo? Eu estava roubando um Carly. Mais um aqui. Nossa! Adoraria uma bebida agora. Estamos com todos os tipos de problemas aqui. Aonde que ele está? Está difícil. Eu preciso saber onde ele está. Ah, ele está ali. Deixa eu ver se é ele aqui. É ele mesmo. Foda-se. Foda-se. Nossa! Adoraria uma bebida agora. Cara, será que nada funciona por aqui? Estamos com todos os tipos de problemas aqui. Agora. Certo. Vai, vai. Não me parece ser algo para se preocupar. Anda. 10-4, irmão. Está difícil. Pegue o carro e dê-o fora daqui logo. Eu te ligo quando tudo estiver limpo. Não morre, hein! Opa, pode deixar. O que eu tenho que fazer agora? Ah, tem mais uma coisa. Quando estava naquele buraco de rato. Eu percebi que o merdinha está bagunçando dentro do CTOS. Ele tem acesso. E meu palpite? Você é o alvo número 1. Mensagem recebida. Libera os cães. Fudeu, fudeu, fudeu. Ataquei ele! Fudeu, fudeu! Relaxa, nós chegamos! Pega ele agora. Vai pra cima dele, anda! Acerta ele! Cuidado! Pega ele! Pega ele! Chegamos pra te ajudar! Tira ele da pista, vai! Aqui é fácil, Gil. Só correr aqui já era. Merda, perdi ele! Nem vem, nem vem que você nem me viu aqui. Encontrei ele! Ah, sai daí, Tchum! Pega ele! Estamos aqui! Negócio. Tchum! Porra, mas esses civis também, hein? Vem contar, hein? Tchum! 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 Quase com os pais podem cumprir com a sua frente! O que é isso? Onde foi parar aquele imbecil? Perdemos ele de vista! Quanto tempo preciso ficar aqui será? Continue procurando! Parece perda de tempo! Já era! Os caras passaram lá passando! A toca do rato! Missão concluída! É isso? É isso! Vamos só cortar um dinheirinho no caixa eletrônico! Quanto que deu? 28 mil! Caraca! Então é isso galera! Vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de avaliar o vídeo! Se inscrever no canal! E comentar aí se quiserem! Beleza? Eu ficando por aqui! Valeu! É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!